A beleza de uma flor, estrelas do céu brilhando, tudo isso foi ele quem fez As cores do arco-íris, o nascer do sol, ele todo desenhou Como é deslumbrante ver o pôr do sol, a luz brilha ainda como o farol Pareando a noite que é esclorestal, imagina o céu como será Nem o vidro viu, nem o olho viu, nem jamais chegou em coração O que ele preparou pra nós, o que ele fez só pra nós, as mãos perfeitas, o criador fez isso Pensando em mim, pensando em você, o que eu quero é você imaginando Lá no céu como será, sei que já é lindo, imagine lá, eu fico aqui comigo imaginando O voo, o beija-flor, a beleza da Amazônia, a aurora boreal A grandeza dos sete mares, o orvalho da manhã, o espaço se vira Todas essas coisas são lindas demais, eu fico pensando como isso é bom Eu vejo a hora de ir no céu chegar, pra ver realmente como é lá Nem o vidro ouvi, nem o vidro ouvi, nem o vidro ouvi Nem jamais chegou em coração humano O que ele preparou pra nós, o que ele fez só pra nós As mãos perfeitas, o criador fez isso Pensando em mim, pensando em você O que eu quero é você imaginando Lá no céu como será, sei que já é lindo, imagine lá Eu fico aqui comigo imaginando Lá no céu como será, sei que já é lindo, imagine lá Eu fico aqui comigo imaginando Nem o vidro ouvi, nem o olho ouvi Nem jamais chegou em coração humano O que ele preparou pra nós, o que ele fez só pra nós As mãos perfeitas, o criador fez isso Pensando em mim, pensando em você O que eu quero é você imaginando Lá no céu como será, sei que já é lindo, imagine lá Eu fico aqui comigo imaginando Lá no céu como será, sei que já é lindo, imagine lá Eu fico aqui comigo imaginando Como será, como será Eu fico aqui comigo imaginando Como será